Fala pessoal seja muito bem vindo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou falar mais uma vez desse aplicativo aqui Amelios e hoje eu vou realizar uma nova compra lá utilizando esse aplicativo eu já fiz outros vídeos aqui explicando como é que faz para ganhar cashback lá em mais um vídeo eu vou fazer mais uma compra lá e vou explicar pra vocês como é que faz para ganhar cashback é eu vou mostrar pra vocês alguns benefícios que a Amelios fornece é trabalhando com ela e que dá pra você ganhar um dinheirinho fazendo uma poupança forçada tanto enviando notas fiscais tanto fazendo compra por lá tá mas hoje é eu vou mais é fazer a compra e vou mostrar pra vocês quanto que eu vou ganhar de cashback comprando um sapatênis eu já fiz outros vídeos aqui falando como ganha é dinheiro com enviando notas fiscais e esses vídeos eu vou deixar todos aqui embaixo na descrição do vídeo o link de cada vídeo explicando mais como é que faz para ganhar dinheiro lá tá eu tenho vídeos aí também fazer realizando saques lá e é uma plataforma que vale a pena você trabalhar com ela e para você que faz muitas compras pela internet vale a pena você utilizar esse aplicativo para você fazer compra para você ganhar dinheiro lá é uma poupança forçada usando através desse aplicativo Melios você não vai investir em nada você apenas vai trabalhar com ela e ainda vai ganhar dinheiro mas antes disso vou te pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para notificação dos próximos vídeos ok e também vou te pedir para você me seguir lá no instagram e também na minha página no facebook o link das duas plataformas vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo tá bom então vamos lá para a tela do meu celular e vou mostrar pra vocês como eu vou ganhar cashback comprando um sapatênis na netchoice então vamos lá eu tô com meu aplicativo da melios aqui aberto eu vou explicar para vocês como é que faz para a gente é fazer essa compra na netchoice mas antes disso eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês eu vou entrar aqui em conta e vou mostrar para vocês algumas transações que eu já fiz aqui aqui tá o meu extrato aqui tem é cashback pendente de indicação de notas fiscais que eu já enviei até mesmo de compras que eu já fiz tá vendo aqui ó isso que tudo o de verde que já foi aprovado e isso aqui que tá pendente aqui essa é uma compra que eu fiz na shopping você pode ver que tá bem baratinho aqui só tá 14 centavos porque a compra foi pequena tá eu tô só mostrando isso aqui pra vocês como é que funciona e depois que a plataforma fala né é confirma a sua compra eles mostram também aqui o dia que vai cair o dinheiro aqui essa aqui foi uma outra compra que eu fiz eu fiz até um vídeo falando que o tênis que eu comprei na netchoice é também tá pendente ganhei 10 reais e 39 centavos pela compra e aqui também já fala o dia que vai cair esse dinheiro na minha conta demora aí mais ou menos aí 90 dias esse aqui já tá faltando 20 dias pra cair é igual expliquei isso aqui é uma poupança forçada é um dinheirinho que você vai juntando aí é na medida que você vai comprando isso aqui também é outra compra que eu fiz na shopping esse aqui o valor tá mais alto que o produto foi mais caro tá é agora nós vamos entrar aqui na netchoice através da melius tá vendo aqui ó tá dando sete por cento de cashback você pode ver que tem várias lojas aqui tem centauro magazine luiz amazon é igual expliquei pra vocês então vou clicar aqui na netchoice e vou fazer essa compra aqui ó tá o melius premium né se caso quiser ganhar um cashback a mais mas eu não assinei não vou com a minha conta normal mesmo já tive aqui os cashbacks agora a própria melius já tá me redirecionando a minha conta lá na melius pode ver que aqui no cantinho superior aqui em cima é a netchoice já tá sabendo que eu entrei no aplicativo através da melius então vão ter que me pagar cashback tá vendo aqui em cima aqui no cantinho ó o símbolo da melius pois é então eu já abri aqui no aplicativo através da melius então as duas plataformas já estão sabendo aí que eu entrei pela melius pra fazer essa compra e agora eu vou procurar aqui os sapateiros que eu quero comprar e antes é de você fazer a conta uma chavinha aqui pra você ativar os fretes grátis tá vou mostrar pra vocês aqui ó antes você compara netchoice ativa essa chavinha pra você não pagar frete tá vendo aqui ó a chavinha que o frete grátis então qualquer produto que eu vou comprar aqui eu não vou pagar o frete então vou procurar aqui os sapatênis tem muita coisa boa aqui aqui tem netchoice tem tênis sapatênis chinelo com preço muito bom eu vou comprar esse sapatênis aqui ó tá no valor que eu quero é esse aqui ó eu gostei desse modelo aqui eu vou comprar ele vou vou colocar aqui o tamanho aí ó 99 reais e 26 centavos é o valor dele eu vou comprar esse aqui pronto já selecionei aqui o tamanho vou colocar aqui a forma de pagamento aí ó frete grátis que você tem que ficar esperto nessa hora aqui senão você paga frete então vou finalizar a compra aqui e aqui ó já finalizei a compra né finalizei pra mostrar aqui os meus dados tá comprado né já tá pago e agora é só esperar o sapatênis chegar aí quando essa patênis chegar eu vou mostrar a foto dele na nossa aba comunidade do canal tá bom agora voltando aqui o nosso aplicativo da melius a netchoice já avisou a melius que eu fiz a compra então já tá pendente aqui ó é a compra que eu fiz eu vou ganhar 6 reais e 34 centavos de cashback dessa compra que eu acabei de fazer tá então é um descontinho aí que você ganha de todo jeito você não vai ter comprar então você ganha um dinheiro para ir para sua conta e aqui já vai avisar aqui o dia que vai cair o dia daqui 90 dias ágil mas é demorado tudo bem eu não ia fazer a compra todo jeito eu não ia ganhar nada então aqui eu já sei que daqui 90 90 dias vai cair esse valor aqui na minha conta eu vou poder usar com outras coisas juntando aí com os outros valores que eu junto aqui na melius então vale a pena é o valor bater baixinho aqui no 22 reais 90 centavos mas eu já saquei aqui são os valores pendentes tá na medida que vai passando vai aprovando aí quando você enterar 20 reais aqui embaixo você clica em resgatar igual passou aqui e depois o dinheiro vai subir cá pra cima onde está esses 22 reais 90 centavos aí daqui você faz o que você quiser faz um pincel solta conta você pode fazer um recargo de celular você pode fazer o que você quiser com ele tá e agora eu vou mostrar pra vocês o lance sobre as notas fiscais você clica em nota fiscal e depois você clica aqui ó nesse botão preto aqui ó enviar nota fiscal aí vai aparecer o lugar onde você vai apontar o que é recorde do cupom fiscal vai lembrar que é somente de supermercado e farmácia tá viram aí é vocês viram aí né o valor que eu ganhei de cashback de volta é porque você acaba ganhando aí um descontinho fazendo suas compras se você já compra na amazon shopping você compra na net shoes nas casas bahia na magazine luiz qualquer uma dessas plataformas você ganha dinheiro usando utilizando amelios basta você é entrar no aplicativo da amelios e depois entrar na loja onde você é cadastrado tá você simplesmente vai abrir o seu aplicativo usando amelios que aí a plataforma vai avisar amelios que você realizou a compra e amelios vai te dar um bom cashback com isso aí você vai juntando você vai ter um valor significante para você gastar tá bom e para você se cadastrar na amelios basta você usar o meu link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e se você usar ele fazendo o cadastro você já vai ganhar cinco reais de cara tá então o link para você fazer o cadastro na amelios vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário desse vídeo tá bom então se cadastra lá já ganha cinco reais de cara e todas as notinhas fiscais que você adquirir de supermercado e farmácia você envia lá também tá bom aí você vai juntando você vai ver que vale a pena trabalhar com amelios não vai doer nada você não vai investir nada você apenas vai abrir o aplicativo e fazer lá os trabalhos que você precisa fazer tá bom as transações então eu quero te agradecer por você estar me acompanhando aqui e vale lembrar que todos os vídeos que eu explico sobre amelios vai estar aqui embaixo que são vídeo é bom você assistir cada um deles lá para você entender mais tá bom muito obrigado fique com deus e até o próximo vídeo valeu